E aí, Maurício Noriega, qual deve ser agora a situação do Luxemburgo? Como é que ele soluciona para... Olha, vamos ver o Jeylson aí no contra-ataque. Tirou o Betão, foi para dentro da área. Marinho acompanha, vem a batida! Gol do Santos! Jeylson! No contra-ataque por fora foi mortal! E aí E aí E aí